Com base no disposto na Lei Distrital 6.138, 2018, Código de Obras e Edificações, do Distrito Federal, é correto afirmar que o número de pavimentos deve ser contabilizado a partir do primeiro pavimento acima do térreo, salvo quando a legislação de uso e ocupação do solo disponha em contrário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 147. O número de pavimentos deve ser contabilizado a partir do pavimento térreo, salvo quando a legislação de uso e ocupação do solo dispõe a em contrário.